Repórter do Mato, aquele que como alguns políticos vive coçando o saco. Estamos aqui com o secretário de saúde, doutor Ailton. Fala, Gutão. Tudo bem, doutor? Beleza. Doutor Ailton, sobre o lixo hospitalar que a gente achou lá dentro do hospital. Olha, Guto, eu tô chegando de São Paulo agora, tô aqui com a pauta da reunião que nós tivemos lá no HGP, onde nós estamos fazendo aqui todo o plano regional pra regulação. Nós estamos com um problema seríssimo aqui em Juquitiba, achando que 25% de abstenção nas consultas, a gente tava horrorizado. E nós chegamos lá na reunião hoje e tá dando 59% na primeira consulta. Isso em Itapcirica, Juquitiba, Embuguaçu, São Paulo. Um descaso, né? É, o pessoal tá perdendo a primeira consulta. Então, você tá me falando agora que tem lixo lá? Vamos fazer o seguinte, vamos, sobe aí, Guto, vamos lá, vamos lá ver. Entra aqui no carro, vamos lá. Mas aqui tem, aqui tem um vídeo mostrando que tem, doutor. É, mas eu não vi, Guto, eu preciso ir lá, eu, eu, pessoalmente, e ver se realmente tiver lá. Tá bom, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, entra aí no carro. Pode entrar? Pode, lógico. Olha só, doutor Ailton é homem pra mais de metro e quer que a gente vai junto lá ver se tem lixo, hein? Tem que ir, tem que ir. Olha só, agora a gente tá no carro dele aqui, como que diz aqui no ano? É capitário, é carona ou é abduzido? Eu tô sendo abduzido, doutor. Não, carona, meu. E você confia na mulher mesmo, né, Guto? Ah, essa aqui pode ser. Essa daí é firmeza, né? Essa é 100%. Caramba, olha aí. A portaria dela já vai ser assinada, gotão, você pode filmar a portaria dela. Acabou o nepotismo, meu. Isso é a maior prova de amor, eu acho que é essa daí, hein? Ah, mas ela merece muito mais que isso, né, meu? Que fase! Criança, saiam da frente do computador! Olha só, doutor, aí, tô. Filma aí, hein, pra não pensar que eu saio correndo pra tirar o lixo, hein? O amor de Deus. Olha o negócio do lixo, viu, dando dor de cabeça pra você, né? Ó, é um test drive, viu, Guto? Não, é um test drive. Ah, por isso que deixou a bonha dirigir, né? Olha lá, olha lá, são os leves pinhais, ó, é da empresa, hein, meu. Ah, tá. Não é não, doutor, é mais pra lá. Será que tiraram? Ah, já fizeram a limpeza, né? Vamos ver, vamos ver. Aonde? É aqui, ó. Oi, meninas. Vai limpar com força, hein? Onde você vai colocar? Ah, você tá falando? Eu não tô vendo nada aqui. Você vai colocar, né? Limpar com força, hein? Não vou colocar na casinha. O que será que fizeram com o lixo? Olha, doutor, lixo é uma coisa difícil de comer. Então eu acho que não sumiu. Apertaram ele lá dentro? Vem que vem aquela, como é que chama? Aquela que aperta, que... Apertaram o lixo lá pra dentro? Tá vendo, meu? Doutor, esse não é um procedimento correto, né, de levar o lixo pra dentro? Não, o que acontece é o seguinte... Porque se diz que é contaminado, tá aí, vai lá pra dentro. Vai ver que não tava bem acondicionado, e agora, ó, você pode ver que tá até estufado. Aqui, ó, jogado tudo lá pra dentro. Tá estufado? Ó, ó, ó. Ah, tá. Que foi tudo lá pra dentro, foi. Então tá bom, deram um jeitinho, né? Agora eu vou confirmar aqui com a empresa, a Arcepel, pra confirmar se amanhã que eles vêm ou é segunda-feira. Tá certo então, doutor. Fechou? Tá certo. Foi bem ensaiado o negócio, hein? Essa vez tu louvou uma rasteira, hein? Foi bem ensaiado o negócio, hein? Repórter do Mato. Aquele que, como alguns políticos, vive coçando o saco. Olha só, refeitório do hospital, hein? Do lado do refeitório. Olha só o que a gente encontra aqui. Lixo hospitalar, mas de balde. Olha o fedor que tá aqui, né? Olha a quantidade de lixo hospitalar que tá aqui dentro. Beca. Contaminante, tá cheio de serinho aí, ó. Credo. Tem aquele negócio de sangue aqui também. O hospital traz a contaminação pra dentro. Em vez de ir pra fora, vai pra dentro a contaminação. Olha a quantidade. Como que pode, né? Trazer o lixo contaminado pra dentro do hospital, do lado do refeitório. Coisa estranha. Oi! Oi!